Felicitei o meu jogador e remercii o público pela ambiência fantástica e felicitei o jogador porque hoje vamos aguardar uma equipe que é como fazer um clique, fazer um clique, em primeira-meida, se havia um entre-mal de toda a primeira-meida, sete primeiras 45 minutos temos feito tudo bem, temos feito a transição de face-attaque fantástica, não temos ratado de passos, não temos ratado a recepção, temos pressionado o adversário, temos dado evitação do jogo, temos jogado alto, temos trabalhado como equipe, não temos feito um único erro, o único erro que temos feito é no plano disciplinário, temos feito um default bet que nos custou mais ainda temos perdido um jogador para o terceiro match, e temos feito mal na finalização, na primeira-meida que podemos fazer 3 ou 4 buts, mal felizmente, não temos feito, podemos terminar o match mesmo aqui, mas feliz por uma equipe que sofre, feliz por um clube que sofre, feliz por um jogador que sofre, feliz por um jogador que sofre, mas hoje hoje eu penso que queremos dar mais aos jogadores, uma boa vitória, 5-6-0, pensamos que temos dado um grande match, não temos dado uma grande vitória porque temos ganhado apenas 2-0, e assim, quando pensamos que os jogadores vão dar e não dá, mas quando pensamos que os jogadores vão bloquear e não dá, é isso é o fute, é o clube que devemos mudar, é essa atitude que devemos guardar para sempre, feliz por um CCS, dommagem que não tenha amplificado o score, mas um muito bom jogo. Você precisa de um líder, você precisa de um líder na equipe, você precisa de um buteiro e você trouxe Alem Alonso. Nós precisamos de muitas coisas, nós precisamos de reforçar a equipe, olha hoje, a mesma equipe que jogou, é a mesma equipe que jogou todo o jogo, nós mudamos um jogador que foi para o Ziedi, a equipe jogou duas vezes melhor, então não é um jogador que faz a diferença, pelo contrário, é a atitude, é a confiança, é a dinâmica, é uma intensidade incrível, nós entramos na segunda equipe porque é impossível manter o mesmo ritmo, e contra aqui na casa, no último match do campeonato, nós entramos para o primeiro tempo completamente à Red, uma equipe que jogou a Red, é impossível fazer um bom jogo, é impossível criar oportunidades, e hoje nós fizemos exatamente o contrário, então nós precisamos de muita coisa, nós ganhamos, mas não é porque nós ganhamos tudo bem, nós precisamos de coisas, nós precisamos de automática, nós precisamos de jogadores mais consistentes para dar equipe para essa equipe, nós precisamos de dar ainda confiança para a equipe, e vamos para o futuro, mas isso significa que a vitória é contente, mas não é porque nós ganhamos tudo bem, não é porque nós ganhamos tudo bem, não é porque nós ganhamos tudo mal, nós sabemos o que precisamos, sabemos o que queremos, mas o importante é que nós jogamos com o coração, e hoje nós jogamos com o coração, nós jogamos, nós jogamos o fantasma na cabeça, nós jogamos o fantasma na casa, e quando jogamos o fantasma na casa, a equipe vai perdão mais. nós jogamos com o que nós jogamos bem, eu sei lá, não é porque eu já não fizemos o fantasma na casa, se você pode derretirar em um marco no país e não é uma coisa muito difícil, mas eu não fizemos, eu não vou dirigirmos, não vai ficar difícil, mas vai ser fácil. Mas eu não vou agirar para o fantasma, eu quero dizer, eu quero dizer, se você for uma grande grande família sobre ongo, mas O que vocês estão estão vendo? Obrigado. Os caros estão nos sentidos com a paz. Eles não estão passando em uma hora de terreno. Até onde estão mostrando no tempo. Os caros deles não podem ir. Espero que os caros finjam. Os caros de 5h de camada, os caros, o ombro. É muito bom para nós. Hoje é um risco de risco. Todos nos caros não estão com a edição. Pessoal, o Senhor, todos os caros. Eles têm uma grande grande família. Especialmente o primeiro. A gente já fez algumas coisas. A gente já fez um pouco mais. A gente já fez isso. A gente já fez isso. Espero que nós possamos estar aqui. Como é que você vai fazer? O público CSIS. A gente já fez isso. A gente já fez isso. A gente já fez isso. Eu gostaria de agradecer. A gente já fez isso. A gente já fez isso. Nós vamos fazer isso, vamos fazer isso, espero que seja melhor. É verdade, o dia é a victória. O que é que nós falamos, todos os homens, todos os homens não foram fechados. Eles não foram fechados. Nós jogamos todos os homens. Nós ajudamos todos os homens. Alhamdulillah, os homens são os homens. Não são os homens mais importantes. Nós esperamos um jogo difícil para nós. E eu espero que nós possamos um campeonato. Eu espero que nós possamos um campeonato. É uma ótima coisa. Eu acredito que nós temos um campeonato para nós. vamos ver a fase dela. Não é os homens com quem morrer. Mas nós temos uma coisa assim de combate. Vamos, não quer dizer, e será que nós vamos fazer uma coisa. Vamos, quer dizer, vamos fazer uma camada. Vamos fazer uma camada de cidade. investigando uma equipe de cidade. Ah, é lice da потом, o nosso homens não é uma equipe, o nosso governo, que todos vocês conseguem? Como são os homens? Eu acho que nós somos todo um problema. É que eu pergunto para ela, o momento para o nosso lado, está disponível pela África. Ele diz o que eu amo, eu vou virar na cadeia de Jérônia, então eu vou te dar para você. Você é uma pergunta, o que é o que você acredita nessa década pela BGK? É um dia que eu acredito. Eu me lembro da Céline, que eu sou, mas eu sou o presidente da Céline de Jérônia, eu fui ao Engenho de Jérônia. Eu estou aqui na Céline de Jérônia. O que é o que é o que é? Eu vou falar muito sobre os tempos. Então a gente vê que aqui. Aí você viu a língua, a língua que ganhou em salto. Eu falei para você, com a pressão que você gostou, o que ele chega, e o que ele vira. A lão vai vira, e a força que me esclare. Então, eu aceito. Eu vou te ver o meu formato, a passar um cupo de isa. Eu, eu ví dê para perto. E a gente viu a grande fadinha e a gente consegue ficar, e tem que fazer isso que eu recebemos. Eu estou aqui水 Farta, eu sou o que daher. O que é o que é o que é o que é?